Música Bem-vindos a mais um Jocado Presto E no programa de hoje, aproveitando o lançamento de Defensores no Netflix E de um lançamento recente da Salva de Vermelha Que é um especial sobre a Jessica Jones Eu vou falar sobre a personagem, fazer meio que um perfil dela Que é uma personagem importante no universo Marvel Que basicamente já nasceu importante Mas que foi criada há poucos anos, menos de 20 anos Bem, no ano de 2001 Duas séries fizeram muito sucesso Com o mesmo nome, chamado Alias Uma era uma série televisiva Com a personagem principal, a Jennifer Garner Que foi criação do J.J. Abrams Durou acho que seis temporadas, se não me engano Era uma série de investigação Uma série de espionagem A outra série que fez muito sucesso foi nos quadrinhos É engraçado que também foi em 2001 Que foi essa daqui Que chama Alias também Mas no caso é sobre a Jessica Jones Uma personagem que um dia Já foi uma vingadora Mas desistiu dessa vida de super heroína E resolveu abrir sua própria agência de detetive É uma criação do Benz com o Michael Gaidos Que ficaram juntos ao longo de 28 edições Nessa série Nessa série que foi criada pelo selo Marvel Max Um selo mais adulto do início dos anos 2000 Da Marvel Só que é um selo adulto Que foi inspirado na Na própria Vertigo da DC Só que voltado Para os personagens Compartilhando o mesmo mundo dos super heróis E sendo mais realista Mais policial do que fantasioso Como acontece no Na Vertigo Aqui só para vocês terem uma ideia dos desenhos Essa pegada Realmente mais realista Do Michael Gaidos É bem É bem marcante A grande sacada Além de ser uma boa história É que A Jessica Jones não existia Até 2001 Até ela ser criada Mas o Benz Ela conseguiu criar um personagem E inserir ele dentro do Do universo Marvel De uma forma muito interessante Que Parece que ela sempre esteve lá Parece que ela sempre existiu Ao longo dessas 28 edições Elas foram publicadas Aqui na revista Marvel Max Depois só o finalzinho dela Saiu num especial Até Tem aqui mostrando No final Essa Marvel Max especial A Elas A Névoa Púrpura Sacada E aí alguns anos atrás A Panini publicou esse encadernado Vai reunir as 10 primeiras edições Das 28 E a boa notícia É que o Levi Trindade No último Comic Con RS Que foi acho que no começo de agosto Ele finalmente anunciou Que ele vai retomar A série da Jessica Jones A série Aliens Encadernados Que provavelmente Vão ser mais parecidos Com os últimos Que foram lançados Nos Estados Unidos É uma capa cartão Eu sei que a primeira edição Ela vai dar uma 9 Então Quem já tem a capa dura E quiser se desfazer Ok Quem não se desfazer do capa dura Se desfizer do capa dura Como Vai acontecer comigo Eu vou manter Não tem por que eu trocar Eu vou comprar a partir da edição número 2 Que aí eu vou ter uma edição repetida Uma edição americana repetida Que é a número 10 Que é aquela toda Só em texto Que é o Que é sobre o JJ Mas enfim Uma ótima notícia E eu sei que depois disso Depois de fechar todos os arcos Dos 28 números Vai recomeçar A nova fase da personagem Não essa do Pulse Que eu falei hoje Que saiu na Salvat Mas A fase de 2016 Que começou em 2016 Principalmente por causa do seriado Então É uma boa notícia Mas enfim O lance Bastante interessante Que o Bentes trabalha A Jessica Jones É que Ele foi criando Headcons Bem pontuais Colocando ela Na cronologia do universo Marvel Sem que ela afetasse O universo Eventos importantes Do universo Marvel Da cronologia da Marvel São importantes Para a Jessica Jones Mas a existência dela Não é importante O suficiente Então ela meio que está Sempre nos bastidores Por exemplo Ela foi Colega de classe Do Peter Parker No colégio Midtown E ela participou Dos Vingadores Como uma Personagem secundária Que ninguém dava importância Tanto não dava importância Que não foi registrada Em nenhuma revista Em quadrinhos Mas Dessa passagem Pelos Vingadores Que é Simplesmente Só a retcon Ela tem Algumas amizades Bastante importantes Que são Principalmente A Carol Davers E um pouco Da Jessica Da Jessica A Mulher Aranha Que era para ser A personagem principal De Alias Mas no fim O Bands Teve que criar Uma personagem nova E o que ajudou Bastante Para fundamentar Essa personagem Que fez tanto sucesso Que Por fim Conseguiu uma série Própria Em 2015 Pela Netflix E agora Está dentro Do universo Marvel Do universo Cinemático Da Marvel É bem Engraçada Essa trajetória Rápida E De extremo sucesso Embora ainda A secundária Ela tem um sucesso Bem Considerável Passados Os 28 volumes Os 28 números Onde Tivemos vários Arcos Com A Jessica Investigando Alguns casos Envolvendo super-heróis Envolvendo O Capitão América O Rick Jones Ajudando Ou não O O J.J. Jameson E Fechando A série Ela enfrenta O Homem Púrpura Todas Essas Essas Passagens Elas De uma forma ou de outra Foram utilizadas No No seriado Da Netflix Inclusive Alguns frames Foram retirados Diretamente Do seriado Da Netflix Foram Da revista Elas Pro seriado Netflix Quem lembra Eu acho que Essa Essas páginas Vão Vão ajudar A lembrar Melhor Do cara Sendo jogado Para fora São as primeiras páginas É um cara Que ela não aceitou Trabalhar E São as primeiras Coisas mostradas No No seriado Mas Assim Apesar Apesar Do sucesso O Bendis E o Gaidos Eles Chegaram A conclusão Que esses 28 números Esses Três Acho que foram Cinco arcos De histórias Que eles Construíram Encerrava a história Que eles queriam contar Já estava muito bem O personagem Não morreu Mas Encerrou o ciclo Muito bem Isso foi De 2001 A 2004 Em 2004 A Marvel A Marvel Queria Que ele Que o Que o Bendis Continuasse Mexendo Com a personagem Porque a personagem Fez Um relativo Sucesso Mas Sabendo Que ele Queria contar Outras histórias Resolveu Fazer uma nova Série Que durou 14 números Que é Pulse Que vai estar Encadernado Nisso aqui Foram 14 números Aqui está o primeiro arco De cinco De cinco edições E Nessa Nessa nova É Nova Jessica Jones Ela não está mais No selo adulto Então O Michael Gaido Sai E entra O Mark Bagley Que É um Artista Que já trabalhou Com o Com o Bents Na Na mensal Do Ultimate Spider-Man Então Ele já tem Um desenho Muito Muito mais Caricatural Mais voltado Por cartoon Menos realista Os olhos Grandes Até a Coloração Ela Ela se Modifica É uma História Bem Mais leve Comparado A De Alias Mas ainda Assim Vai envolver Assassinatos Vai envolver Investigação Nesse caso Ela Parou Com a Sua Ela Nesse Nesse período Ela estava Namorando Luke Cage Eles se Separaram Depois Voltaram Porque Ela estava Grávida E Para ter Um trabalho Mais fixo E ter Uma Fonte De renda Até Um Suporte Para Quando ela Tiver O filho Ela resolveu Aceitar Uma proposta Do JJ Quer ser Uma Consultora De Super Heróis No Universo No Clarim Diário Então Ela Vai Começar A Trabalhar Para O JJ E Vai Fazer Vai Prestar Consultoria Junto Com Ben Yurik Que Vai Escrever As Matérias É Uma Série Muito Voltada Na Verdade Para O Clarim Diário Acho Que O Personagem Principal É O Ben Yurik Mais Do Que A Jessica Jones Ela Só Como Seguida Que Por Que A Salvat Resolveu Pegar Essa Essa Fase E Não A Fase De A Alias Que Não Sei Se Ela Pegasse A Fase De Alias Ela I Pegasse Primeiras Edições Eu Até Acho Legal Que Seguida O Segundo Volume Seguida O Segundo Da Jessica Jones Essas Edições De Pulse Porque Embora Ela Tenha Um Papel Meio Secundário Vão Ter Elementos Muito Importantes Pro Desenvolvimento Da Personagem Que Um Deles É O Próprio Nascimento Da Filha Dela Com Luke Age E Isso Vai 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 Ser Focado Aqui Nessa Nesse Primeiro Arco Mas Principalmente Nos Arcos Seguintes Que Aqui No Brasil Saíram O Primeiro Arco Saiu Entre Homem-Aranha 44 e 46 O Segundo Arco Entre Homem-Aranha 46 E 59 e 63 E O Terceiro Arco Saiu Numa Marvel Presente Número 20 Fechando Toda A Série De Pulse Depois A Personagem Vai Aparecer Esporadicamente Nessa Aqui Nessa Edição Mesmo Fechando A edição Da Salvat A gente Tem Um Especial Do Casamento Dela Com O Luke Cage Curiosidade Que Ela é Casada Pelo Stan Lee Deveria Ser Pelo Bens Mas É Pelo Stan Lee E E Ela vai Fazer Várias Participações Em 2015 A Netflix Faz A Série E A Marvel Resolve Retomar Uma Novas Uma Novas Série Em Quadrinhos Para Personagem Que Se eu não me Engano Ainda Está Sendo Lançada Nos Estados Unidos Estou Esperando Chegar Aqui No Brasil Para Ler Que Eu gostei Bastante Da Jéssica Da Interação Da Presença Dela E Do Sarcasmo Que Ela Tem Nas Suas Histórias Bem Eu queria Fazer Só Esse Perfil Pequeno Perfil Da Personagem Por Causa Do Lançamento Dessa Desse Volume Por Causa Do Lançamento Da Série Dos Defensores Mas Assim Se você Se Interessou Pela Jéssica Jones Do Seriado Eu acho Que Vale A Pena Correr Atrás Desse Encadernado De Elas Ele Já Foi Lançado Faz Tempo Pela Panini Eu não Sei Que Ano Que Foi 2010 Mais ou Menos Mas Ela Ele É Encontrado Ainda Em Lojas Online Em Lojas Especializadas E Até Algumas Livrarias Porque A Revista Não Fez Sucesso Ela Foi Lançada Em Capadura E Era Uma Época Que Ainda Não Estava Disseminado Esse Lance Da Capadura Então Ou Era Um Preço Até Mais Caro Do Que As Mensais Não Foi Muito Bem Aceito Mais Pra Frente Só Depois Acho Que A Partida Nova Marvel Que Os Encadernados Capadura Da Panini Começaram A Ser Lançados Principalmente Em Séries Menores E Até Mais Baratas E Acabou Se Disseminando Mas Se Não Encontrar Escapa Dura Dá É Só Esperar Um Pouquinho Como Eu Disse No Começo Do Vídeo O Panini Vai Lançar Vai Retomar A Publicação Dessa 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 Série De Da De Ailhas Que Vamos Ver Talvez Cinco Cadernados A Vinte Reais Cada Em Capa Cartonada Espero Que Saia Bem Num Preço Mais Em Conta Que Venda Bastante E Que Chegue Até O Fim Porque Eu Vou Comprar Como Eu Não Vou Comprar O Primeiro Porque Eu Já Tenho O Capadura Mas As Outras As Outras Edições É Uma Compra Certa Quem Gostou Da Personagem Já Tem Ailhas Ou Tem As Revistas Da Marvel Max Talvez Vale A Pena Vim Aqui Para Ter Uma Continuidade Mas Não É História Tão Essencial Tão Divertida E Com A Mesma Pegada Do Ailhas É Uma Pegada Muito Mais Leve Como Eu Disse Então Fica Meio Em Cima Do Muro Essa Essa Suggestão De Compra Mas A Vantagem É Ela Acabou De Ser Lançada E É Fácil De Ser Encontrada Em Qualquer Banca De Jornal Bem Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Curtam O Vídeo Assinem O Canal Me Falem Aqui Que Vocês Acham Da Jessica Jones Do Seriado Dos Quadrinhos O Que Bons Quadrinhos